Eu era menino e vi o pai e a mãe levantar Quatro da manhã pra atender o gato que vinha a buscar Em um caminhão via eles partirem pro canaviar Ficava rezando sozinho em casa pros dois mortais Oi, eu era um boinha, filho de boia fria Tinha o destino na minha mão Não era cartilha, não era estudo, não era nada Era um facãozinho que o pai me fez com o seu facão Era de madeira, roucava em forma de coração Com a ponta afiada como convinha um bom facão Nele pai gravou algumas palavras com devoção Pro meu filho amado, meu boinha com emoção Um dia o pai voltou ele mais a mãe dentro de um caixão Numa ribanceira rolaram os dois como um caminhão O gato mordido escapou com vida da confusão Veio me abraçar e morreu na ponta do meu facão Oi, eu era um boinha, filho de boia fria Tinha o destino na minha mão Não era cartilha, não era estudo, não era nada Era um facãozinho que o pai me fez com o seu facão Sendo de menor não paguei meu crime numa prisão Fiquei só no mundo com esse remorso no coração Pois ao horário enterro veio o menino e me deu a mão Me falou chorando, sou o gatinho do caminhão Ele era menino e via o pai sempre levantar Às seis da manhã pra ir buscar seu povo pra trabalhar Com seu caminhão via o pai partir pro cada viado Ficava rezando sozinho em casa pro pai voltar Oi, ele era um gatinho, filho de um chofé Tinha o destino na sua mão Não era cartilha, não era estudo, não era nada Era um caminhãozinho que o pai me fez com o seu coração Tinha o destino na sua mão Tinha o destino na sua mão